Assim à primeira vista, essa camisa da Bulgária, Puma 1996, um modelo de jogo, ela pode parecer grande, né? Gigantona. E ela é mesmo. Ela não veste tão mal, igual ela parece mal. Eu estava olhando ali no vídeo antes de gravar. Ela parece muito mal no vídeo, cara, mas... Tá aí, Bulgária. Bom, cara, as camisas do leste europeu, elas são fantásticas. Porque elas ficaram ali muito tempo atrás da cortina de ferro ali. 1945 a 1989, algumas até depois. Eles eram países super fechados, disputavam o Copa do Mundo e tudo. Mas elas estavam no bloco de influência da então União Soviética. A Bulgária é um... Eu estou vendo um alfabeto aqui, búlgaro, que é um alfabeto cirílico, que é o mesmo alfabeto da Rússia, né? A Rússia manda ali. Na Europa é muito claro, assim. A Alemanha manda ali nos países nórdicos, ali. Todo mundo fala alemão. Suíça fala alemão. Na Suécia tem muita gente que fala alemão. Você descendo. Áustria, claro, fala alemão. Ali na região da Alsácia, na França, o pessoal fala alemão. Tudo agora. Na influência soviética, todo mundo fala russo. Budapeste, Hungria, né? Fala russo. Bulgária fala rússio. Aqueles países todos ali são... E os que vieram depois da União Soviética. Mas o modelo que, tirando a modelagem bastante ampla, é um modelo bem, bem, bem bacana. Porque usou a cor básica de maneira discreta, né? O mais legal da camisa é o ombro. Eu nunca vi essa... Eu nunca vi esse desenho em camisas da Puma. Mas ficou bacana. Verde com vermelho. E aqui também, aqui também. E tudo seguindo. A Puma, aveludado lindo. Aveludado, que é flocado. O escudo. No tamanho certo, né? Parece uma camisa polo, né? Se não tivesse o número. Era uma camisa mais de sair. E se você tirar isso aqui, isso aqui, ó. É uma camisa que a Puma fabricaria ali pra... Para... Pro pessoal... Pro pessoal sair. E aqui, camisa do Stoic, ó. Cara, grande, belo, baita, como se diz no sul. Baita jogador. E... Também aqui, flocado, flocado, flocado. Notem como esses modelos de... Desses times que estavam saindo... Saindo da antiga União Soviética, que eram muito fechados. Camisa de 96 tinha o quê? Praticamente sete anos. Nem sete anos ainda. Que o Muro de Berlim tinha terminado. A União Soviética, 91. Cinco anos. Então, esses modelos, eles não inventavam muito. Eram muito fechados. O pessoal que trabalhava com design, trabalhava naquela coisa muito assim. Eles tinham padrão para tudo, né? Então, assim, você vê que a tipologia soviética dessa época, ela, de certa maneira, ela não só ficou, como depois ela foi... Ela durou mais, mais algum tempo. E hoje é clássico, né? A União Soviética, na Revolução de 1917, completando 100 anos agora, 2017. Aqueles cartazes são todos clássicos. Cartazes da Segunda Guerra Mundial, linguagem gráfica, todo clássico. E nas camisas também, elas têm essa pegada mais sóbria, né? As camisas gola, toda certinha. Gosto muito. É isso aí. Muito obrigado.